Olá, você recebeu a sua conta de e-mail de aluno para ter acesso ao Google Sala de Aula e poder ver suas atividades nesse espaço virtual que foi disponibilizado para você. Mas como você vai fazer para vincular a sua conta de e-mail ao seu celular? Existem várias formas. Eu vou utilizar uma delas que é o Gmail, ok? Vamos acessar o Gmail, vou clicar nele para abrir, e aí você vai clicar na imagem ou foto da conta que tem lá em cima, ok? Vou clicar nela aqui, e aí na parte de baixo você vai encontrar aqui a opção adicionar outra conta. É essa a opção que você precisa acessar. Clicou nela, aí você vai escolher uma conta Google, ok? Vamos clicar em conta Google. E aí você vai precisar colocar a senha do teu dispositivo, né? Ele está me pedindo uma senha. Que senha é essa? No meu caso, pode ser até digital aqui. Mas é a senha que você usa para acessar o teu celular, certo? Porque como você vai estar adicionando uma conta de e-mail que vai ter acesso ao teu celular, né? Essa conta é sua, vai ter acesso ao teu celular. Então ele cobra que você libere com a sua conta, com a sua senha, né? Do celular. Eu vou usar o e-mail de um aluno aqui para a gente fazer o teste. Vou usar o e-mail da Erika Cada aluno terá o seu, né? Arroba O teu e-mail, todo o e-mail vai ter esse mesmo final. Aluno.ce.gov.br Só muda o começo. O começo normalmente é o seu nome e seu último nome. Seguido de um número para casos onde houver pessoas que têm o mesmo nome e o mesmo último nome. Que é o caso da Erika. Vamos clicar em próxima. Ele está reclamando que o e-mail não está correto. Deixa eu conferir. Ah, pronto. Eu errei aqui. Não é com K. É com C. Pronto. Agora passou. E aí você vai precisar colocar a sua data de nascimento com oito algarismos, certo? Vou colocar aqui a da Erika. Já estou vendo ali. Como assim oito algarismos, professor? São dois algarismos para o dia, dois para o mês e quatro para o ano. Tem que ser seguido um do lado do outro sem colocar barra, sem nada. Só os números. Ok? Vou dar um próximo aqui. Quando eu fizer isso, ele vai me dar boas-vindas e vai me solicitar para aceitar esse termo de utilização da conta Google. Eu só preciso clicar em aceitar. E por último, eu preciso colocar uma nova senha. Ok? Você não vai ficar com a senha tão fácil como está acontecendo aqui com a Erika. Todo mundo vai ser solicitado a colocar uma nova senha. Certo? Apenas para... Depois eu vou alterar a senha da Erika aqui novamente. Mas apenas para a gente terminar o vídeo, eu vou colocar uma senha aqui. Vou dar a próxima. Olha, ele está reclamando que a senha não corresponde. Deixa eu ver se agora vai dar certo. Já solicita para você colocar duas vezes para não dar problema. Certo? Ah, use oito caracteres ou mais para a sua senha. Ok, então vamos fazer o seguinte. Pronto. Vamos ver, agora se passa. Passou. Feito isso, a tua conta de e-mail já vai estar, tua conta de e-mail de aluno já vai estar no teu celular. Certo? Pronto. Já vai aparecer aqui no lugar dessa minha fotinha aqui. A conta da Erika ali, ó. Está vendo? Eu vou já tirar, viu, Erika? Não se preocupe. Eu escolhi a conta da Erika aqui para poder utilizar. Ele está pedindo para sincronizar, certo? É algo que vocês também terão que fazer. Sincronizar para que essa conta fique sincronizada com os servidores da Google. Certo? Ok? E o último detalhe é que você precisa ter uma senha no teu celular, certo? Uma senha de acesso. Que senha, professor? Aquela que quando você liga o celular, o celular perde. Se você não tiver senha, por mais que você consiga colocar a sua conta de e-mail no celular, o Google Sala de Aula não vai funcionar, não vai reconhecer a sua conta. Tá bom? Então não esqueça que o teu celular tem que ter uma senha de acesso.